Para lá... Ah, merda. My bad, fui eu. Ok, então é assim. Mizzy Miles, fim do nada, fit T-Rex e Zara G. Vamos lá ouvir isto. Tenho curiosidade, por acaso, para ouvir isto. T-Rex e Zara... Uma boa combinação. T-Rex e Jason, quando? É a minha questão. Quando T-Rex e Jason... E Jason. Mizzy, faz isso acontecer mesmo. Mas nem nunca pensei... Que fosse assim tão amazing. Luzes da cabeça ao pé. Olha pro céu e pra quem. Até parece copy paste. Não é o começo, isso é o fim. Nada. Nada. Para, nigga, eu tô subindo. Nada. Nada. Mais um ano e tô fora daqui. Tudo quero consigo. Mas não viste de onde vim. E como não vim sozinho. Não tem como não ir. Nada. Nada. Eu quero tudo pra mim. Ouvir pra viver. Uma mami comigo é dar o pin. Roubado na nuvem tá chovendo capim. E mesmo que essa não chover aqui. Importante é fazer acontecer. Esse é o pin do fim. Ouvi-se T-X, T-X. Nunca esperei que essa viesse, viesse. Até que o dia chegou. Cartas chegavam no vivo. Quando abria, saíam mostros tipo Yu-Gi-Oh! Hoje estou no outro modo. Quase lá tô no gal. Uma modelo no homofone. E não é só na phone. Disseram que eu não represento o país. Lê a minha história e não vai ver motivo. Tentaram pra fora porque o puta caca. Ninguém lhes mandou me pôr no nariz. Mas falem o que é que aconteceu com o teu kid. Hoje está a chillar de pé do stage. É-me que nos avisei em P3. Olha gosto. Gosto que ele esteja ali com as duas bandeiras. É fixe. Tanta vez que eu te vi jurar. Agora entrega a ta vida. Ui. Garrafa é lá em cima. Hoje estás comigo, bro. Jamais nada nos priva. Porque a sola já não pisa aqui. Nada. 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 Ora, nigga, eu tô subindo. Nada. Nada. Mais um ano e tô fora daqui. Eu tudo quero consigo. Mas não viste de onde vim. E como não vim sozinho. Não tem como não ir. Nada. 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 Eu quero tudo pra mim. Muito forte. Este gajo é fortíssimo. Muito forte. Muito forte. É muito parvo. Mano, é essa. Tenho uma baby estrangeira. Não percebo o que ela diz. Sem forma. Pode ser, cara. Sim... Sim senhora. Mano, ó Tupaco. Tu só dizes mesmo merda, bro. Jesus Christ, puta. Mano, eu questiono-me se tu tens um take decente. Amém. Ok. Está bem, mano. Muito fixe. O clipe está bem da forte e o som está bem, mano. O som está muito nice. Boa collab. Ficamos à espera do G-Sunt. Ficamos à espera do G-Sunt e o Rex. Estamos à espera dessa collab há anos. Tem que sair muita forte isso. Quando sair tem que sair muita forte.